Música Nas horas difíceis da vida eu pude cantar As ondas mais lindas que existem no ar O mundo inteiro em mim não acreditava E as vezes sou o Papa do Senhor Onde está o teu Deus? Dentro do meu coração a fiel a terra E mesmo cansado eu insisti em lutar E quando rastejava no chão, caído ao sol Eu senti sua mão e o pé caiu Essas mãos eram de Jesus Jesus Mãos do desforte Descobri o porquê De ter forças pra cantar e pra vencer Lute A terra não está perdida A uma esperança da vida Foi meu filho pra você Lute E não morre de lado E sem salvo seu fracasso Olhe em princípio Olhe em princípio Lute A terra não está perdida A uma esperança da vida A uma esperança da vida Foi meu filho pra você Lute E não morre de lado E sem salvo seu fracasso Esqueça o seu fracasso Olhe em princípio Olhe em princípio Lute A terra não está perdida A uma esperança da vida A uma esperança da vida Foi meu filho pra você Lute E não morre de lado E sem salvo seu fracasso Olhe em princípio Lute 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 Lute